Num dia em que eu morrer, não quero flores nem velas Não quero ninguém chorando, enquanto meu corpo vela Só quero partir em paz, pois nada que me interessa Porque quando eu tava vivo, de mim ninguém se lembrava Nem mesmo no aniversário, sequer ninguém me ligava Para me dar parabéns, ninguém me telefonava Depois que a gente morre, vem todos pra ver você Uns vêm para dar risadas, outros vêm pra lhe dizer Descanso em paz, meu amigo, nunca mais vou ver você Só peço minha família, que tem consideração Não pensa esmolar ninguém, pra comprar o meu caixão Vou deixar na minha conta, dinheiro à disposição Termino minha toada, finalizando o que eu canto Tudo o que escrevo é verdade, tudo é verdade o que eu canto Num dia em que eu morrer, não quero choro e nem pran Eu vou amar quem me ama, esquecer quem não me quis Mostra pra quem me odeia, que importante é ser feliz Não quero ressentimento, guardar ódio e nem rancor Quero meu coração puro pra ser feliz no amor Da vida não levo nada, pra que então viver assim Desejando o mal pro outro, querendo ver o seu fim Mas comigo é diferente, mal não desejo a ninguém Desejo é vida longa pra quem não quer ver meu bem Mas comigo é diferente, mal não desejo a ninguém Desejo é vida longa pra quem não quer ver meu bem Vaqueiro depois de velho, fica do campo afastado Respira pra ver se sente cheiro de cavalo e gado Quando sente sai chorando, quando ele abóia lembrando Tudo o que fez no passado O corpo dele é marcado por mais de uma cicatriz Dos golpes que recebeu de pé de arame e raiz Que causaram o ferimento, apesar do suprimento Cansou, mas viveu feliz Recorda o passado e diz, não tenho mais condição Aposentei meu cavalo, guardei peneiras de bão Selas para guarda-peito, não quero mais é o jeito Dar a Deus a profissão Eu hoje fiquei sabendo Que você tá indo embora Confesso a você querida Se for meu coração chora Um bilhete sobre a mesa Encontrei maldita hora Escrito amor me perdoa Mas é que chegou a hora Amor, por favor, não chora Eu sei que você me ama Mas é que chegou a hora Não nasci pra viver presa E nem pra morar na roça Eu amo a cidade grande Por isso tô indo embora Essa vida de casada Não quero pra viver presa Não quero pra mim agora Amor, por favor, me entenda Mas é que chegou a hora Eu sou um simples vaqueiro Minha paixão é vaquejada Eu sou lá do pé da serra Nasci no meio da boiada Comendo cuscuz com leite Comendo queijo e coalhada De manhãs e acedinho No curral eu aboiava O gado logo escutava No estante se juntava Ali eu tirava o leite Vinha papai e levava A vida de um vaqueiro É viver pelo sertão Pegando o boi mandigueiro Montado em seu alazão Eu nasci pra ser vaqueiro Amo minha profissão Não conte os teus sonhos Pra ninguém Porque ninguém irá te ajudar Conte teus sonhos Somente pra Deus Porque é Deus que vai realizar Quando ninguém sabe Quando ninguém sabe Dos nossos planos Não existe inveja Pra atrapalhar A vitória é certa Então entenda Tu não irá ter problema Ninguém pra prejudicar Levanta a cabeça Levanta a cabeça E siga em frente E deixa somente Deus te guiar Que o sucesso será Para sempre Quando na vida A gente aprende a se calar Tô indo embora De vez da sua vida Não quero mais nada Que venha de você Você nunca valorizou Quem te queria Por isso agora decidi Vou te esquecer Trago comigo apenas a fotografia Que eu tirei um dia Quando conheci você Que é pra um dia Quando eu senti saudade Corro, pego e vou ver Que é pra eu lembrar você